Bom dia, boa tarde, boa noite, tá bom? Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Eu sou o Benfica aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, tá bom? Nossa última, nossa primeira, na verdade, nossa primeira aula da semana aí, tá bom? Considerando esse feriado aí, no caso, será nossa primeira e nossa segunda. Nessa aula, só teremos duas aulas. Por quê? Por causa do feriado. Sabemos que o segundo é feriado, e o sexto também, e o sexto também. Então, a gente só vai ter aula hoje e amanhã, que é quinta-feira, tá bom? Eu espero que vocês utilizem esse feriado para descansar, também para colocar todas as atividades em dia, tanto as atividades quanto os conteúdos que serão abordados na prova, tá bom, gente? Então, aproveitem esse período, descansem, durmam, comam, recuperem as energias para se fortalecer, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar início a mais uma aula de português. Nessa aula, nós temos que trabalhar a disciplina de gramática. Vamos dar continuidade ao estudo acerca dos períodos, tá? Os períodos simples e períodos compostos, tá bom? Como vocês sabem, temos estudado acerca desse assunto, por mais ou menos aí já há duas semanas, né? Eu acredito que vocês conseguiram absorver bem o conteúdo. Não é um conteúdo difícil, pessoal, como vocês puderam ver. Depois que a gente entende aí a definição de oração, frase, período, sentença, fica bem mais fácil a gente conseguir realmente entender, né? Então, a gente vai dar continuidade a isso. A gente vai falar agora sobre algumas... vamos corrigir as atividades que eu passei, tá bom? Na página 96. Vamos realizar mais algumas atividades aqui no quadro. E, em seguida, finalizar aí com as questões de escrita, tá bom? Eu vou pedir que vocês peguem seus livros de gramática e abram na página 96. Livro de gramática, página 96. Então, quando vocês estão abrindo aí, eu vou aproveitar aqui e colocar o nosso cabeçalho, tá bom? E, em seguida, eu vou aproveitar aqui e colocar o nosso cabeçalho, tá bom? E, em seguida, eu vou aproveitar aqui e colocar o nosso cabeçalho, tá bom? E, em seguida, eu vou aproveitar aqui e colocar o nosso cabeçalho, tá bom? Então, logo na quinta questão aqui, ele quer saber qual atendacismo está correto, aí tem aí. Leia, isso aconteceu porque a Espanha dividiu seus territórios na América em quatro grandes vice-reinados, além de outras capitâneas, gerais e intendências. Sobre esse período, analise as afirmações a seguir. Primeiro, classificamos esse período como simples. Segundo, é um período composto por coordenação. Terceiro, a palavra porquê é um conectivo. Vamos ver se é um período simples. Isso aconteceu porque a Espanha dividiu seus territórios na América em quatro grandes vice-reinados. Entre os capitais, não. Período composto. Temos aí dois verbos e dois orações. É um período composto por coordenação. Vamos ver. A Espanha dividiu seus territórios. Pronto. Muito bem. E a palavra porquê é um conectivo. Pronto. É um período composto por coordenação. Pessoal, a gente tem aqui. Isso aconteceu porque a Espanha dividiu. Porque são dois períodos que eles têm aí, eles podem aí exercer funções independentes. Ou seja, eles não dependem um do outro. Se a gente separar esses dois aqui, eles fazem sentido. Tá bom? E a palavra porquê é um conectivo. Então, a resposta está correta. Então, a resposta correta é dois e três. Ou seja, o último aqui. Dois e três. Letra E. Tá bom? Vamos agora para o sexto quesito. Agora, leia. Deixa eu só cobrir aqui a resposta para vocês. As terras da Espanha na América viraram vários países por causa de referências nos processos de polonização e de independência. Letra A. Qual é a relação de sentido explicitada pela locução conjuntiva por causa de? Ele quer saber aí, pessoal, qual é o sentido que ele traz através dessa locução conjuntiva aí. A locução conjuntiva, pessoal, é quando a gente tem aí uma conjunção que é formada por mais de uma palavra. Um conjunto de palavras que exerce a função de uma conjunção. Então, por causa de... Qual é o sentido aí que ele dá essa conjunção lá atrás? Dá um sentido de quê? De explicação, de razão, de motivo, de tempo, de maneira, de modo, o quê? É o que vocês acham aí. As terras da Espanha na América viraram países por causa de diferenças nos processos de colonização e de independência. Gente, a gente percebe que tem a ideia aí de causa, de motivo, né? Como você está dizendo assim, o motivo das terras da Espanha na América viraram vários países por causa das diferenças nos processos de colonização e de independência. Então, esse por causa de... Ele expressa aí, pessoal, uma relação de sentido, de motivo, de explicação, de razão. Tá bom? A consequência aí, tá bom? Ou seja, a consequência, essa diferença é sobre as terras da América, que é a mesma coisa que a razão, o motivo. Tá bom? Então, letra B. Como você pode perceber, o período assim não é simples, pois apresenta apenas um verbo e, portanto, uma oração. Tá bom? As terras da Espanha na América viraram vários países por causa de diferenças. Então, e portanto, uma oração, como você o reescreveria caso quisesse torná-lo um período composto? Ou seja, se vocês quisessem me informar aí esse período de simples para composto, quais seriam as modificações que nós precisaríamos fazer aí a fim de mudar? Vou dar um minuto para vocês responderem essa pergunta aí, considerando que tem várias formas de vocês fazerem isso. Obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, vamos lá. Então, cada um de vocês deve ter colocado as respostas de vocês. Não existe uma resposta exata, a gente poderia reescrevê-la de várias maneiras. Eu vou colocar aqui da forma como eu reescreveria, né? Então, a gente tem aí. As terras da Espanha na América viraram vários países por causa de diferenças no processo de bolsação e independência. Poderia ficar mais ou menos assim. As terras da Espanha na América viraram vários países. Por que houve, por que eles tiveram diferenças nos processos de bolsação e de independência. Pronto. Essa seria a forma aí como ficaria para mim. Mas claro que não existe uma resposta correta. E vocês podem aí, de alguma maneira, pensar em uma forma diferente de refazer essa frase aí, de forma que ela fique um perfil de composto. Tá bom? Então, cada um aí que de uma forma. Pronto. Olha aí. Quase com o que eu coloquei. Bom, vamos agora para a página 97, pessoal, para a gente poder finalizar aqui a questão dos períodos. Na página 97, a gente vai para o sétimo quesito. O sétimo quesito diz o seguinte. A seguir, propomos pares de períodos simples para que vocês já escrevam em período composto. Letra A. A América do Sul possui 400 milhões de habitantes. A população da América do Sul corresponde a aproximadamente 6% da população mundial. Letra B. A diversidade dos países sul-americanos é enorme. A diversidade dos países sul-americanos tende a um complexo processo de formação. Letra C. Muitos problemas enfrentados hoje pelas nações sul-americanas são heranças de seu passado colonial. Segundo letra C. As colônias sul-americanas foram alvos de uma exploração devastadora. Letra D. A exploração de ouro, diamantes especiais, gerou muitos exorbitantes. Mas o lucro da exploração de ouro, diamantes especiais, enriqueceu exclusivamente as metrônicas. Então, eu vou colocar aqui no nosso quadro virtual, que é para vocês transformarem em orações compostas. Períodos compostos. Lembrando que vocês vão utilizar aí, pessoal, os conectivos. Vocês vão utilizar aí as conjunções. Pronto, pessoal. Então, vocês vão pegar esses três pares aí de orações e vocês vão transformá-los em períodos compostos, tá? Ou seja, vocês vão juntar esses dois períodos aí de forma que eles se transformem em duas orações. Em uma só oração, tá bom? Composta por... Em um só período, composta por duas orações. Tá bom? Vou dar dois minutos para vocês fazerem isso aí. Em seguida eu venho com a resposta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é a população da América do Sul? O que é a população da América do Sul? O que é a população da América do Sul? O que é a população da América do Sul? O que é a população da América do Sul? O que é a população da América do Sul? O que é a população da América do Sul? O que é a população da América do Sul? O que é a população da América do Sul? O que é a população da América do Sul? O que é a população da América do Sul? Todos vão fazer sentido e vão conseguir transformar esses dois períodos simples em um período composto. O importante é que vocês usem os conectivos para juntar os dois períodos. O importante é que vocês usem os conectivos. Então, temos uma última aqui agora, que é a letra D. Vou mostrar para vocês para a gente poder finalizar aqui essa parte. A letra D. A letra D diz o seguinte, pessoal. A exploração de ouro, diamantes especiárias, gerou lucros exorbitantes. E o segundo, o lucro da exploração de ouro, diamantes especiárias, enriqueceu exclusivamente as metrópoles. E aí, como é que vocês acham que poderia transformar em um período composto? E aí, como é que vocês acham que transformam com a, a lembra de 1804 far Padre do Sulsub, sem nada para transformar também o... um período todo todo, um período mais ajustado enquanto ajuda, isso faz uns períodos cada um�視 pública, eu哪, som a gente tem que transformar as met technology. Obrigado, pessoal. O que a gente poderia fazer aqui? A exploração de ouro, diamantes especiárias, gerou lucros exorbitantes. O lucro da exploração de ouro especiária enriqueceu os metrófilos. E isso... Cadê? E isso enriqueceu... Bom, a gente poderia colocar aqui. Isso enriqueceu exclusivamente as metrófilos. A gente poderia tirar isso aqui, ó. E isso... E isso enriqueceu exclusivamente as metrófilos. E isso... Isso se refere, no caso, à exploração de ouro, né? E isso enriqueceu exclusivamente as metrófilos. Pronto. E isso enriqueceu exclusivamente as metrófilos. Pronto. Muito bem. Então, finalizando aqui, transformamos todos os períodos sínticos em períodos compostos, juntando através de um conectivo. Isso nos levou a ver que todos os períodos, eles são... As relações, elas são agrupadas, né? Reunidas através do uso de um conectivo. O conectivo é a conjunção, né? Pode ser o porquê, pode ser o quando, onde, quando. Pode ser várias conjunções aí. Além disso, a gente também pode juntar, utilizando um ponto e vírgula. Tá? Um ponto e vírgula, ele também... Ele pode também exercer essa função. Ele também serve para que vocês possam aí juntar, né? Dois períodos, sem precisar usar uma conjunção, tá bom? Ele começou a brigar. Parou logo depois. Pronto. Eu juntei dois períodos aí. Ó, como vocês estão vendo aí, utilizando um ponto e uma vírgula. Beleza, meus queridos? Então, gente, é isso aí. A gente vai ficar por aqui hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês lá no Pazer, tá bom? Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Tenham um bom descanso. Se tiverem alguma dúvida, podem ir lá que eu vou nos ajudar. Tá bom, gente? Tchau. Vejo vocês na próxima aula. Não esqueçam de copiar aí. Qualquer informação relevante, tá? No caderno de vocês, tá bom? Vejo vocês na nossa próxima aula. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.